Hoje é dia de conquistar Pokémon Shiny O melhor de tudo é que eles são extremamente bonitos Quer dizer, alguns são feios Mas na real, não importa Eu tô com um itemzinho aqui que chama Shiny Charm Ele foi dropado por uma das Pokébolas secretas aqui do mundo Cara, este negócio aqui atrai Pokémon Shiny Eu também tô utilizando aqui a Strongly Lore Que é meio que um cheirinho que atrai os Pokémon Shiny pra perto de mim Então, cara, a minha meta é encontrar um Pokémon Shiny dos mais legais É, em 24 horas eu vou ter que capturar várias Caraca! Mano, olha o Pokémon que apareceu ali Sem dúvida, é um dos mais bonitos Foi até por isso que eu fiquei nesse bioma Calma aí, vamos lá Que eu tenho que pegar ele Uhul! Você não vai fugir de mim, Charizard Não mesmo Você não tem como fazer isso comigo Faz Sombra! Sombra, o nosso Pokémon inicial vai começar a dar uma surra nele Porque o Sombra é Dark, cara E os Darks são os melhores Pokémons de todos Beleza, já deu um daninho nele Então agora é bom pegar leve, cara Vamos lançar aqui umas Surans Beleza, causamos dano, ó Beleza, vamos lançar aqui então a Ultra Ball E agora é sem medo Porque nós temos que capturar ele Vem pro pai que o inimigo cai Ai, não! Caraca, o cara me deu um daninho Vamos de novo Eu não quero mais perder tempo aqui Entre logo Porque está acabando o meu tempo com Pokémon Shiny Vem pro pai que o inimigo cai Olhando aqui no meu PC Vocês podem ver aqui Eu tenho um Charizard Shiny Cara, que Pokémon louco, mano Ó, está gastando Eu preciso encontrar mais Pokémon Shiny Vou fazer o seguinte Vou trocar de bioma o mais rápido possível Ah, acabei de perceber que esse aqui é o meu primeiro Pokémon voador Isso me lembra uma coisa Pronto, maluco Agora eu posso voar pra qualquer bioma Vambora! Mano, olha o que eu achei O Magikarp Shiny, cara Calma aí que eu não posso Ele escapar, mano Ele vira um Galha dos Vermelhos, cara Calma aí Eu também não posso causar dano Isso não é uma boa coisa Mas eu vou tentar capturar ele jogando Eu também vi que tinha nascido Um Diglett Shiny Um Haldun Shiny ali atrás Cara, o deserto bombião É muito bom pra mim De Pokémon Shiny Ah, capturei Magikarp de primas A suave Agora Vamos ver se a gente encontra aí O Diglett Ó, o Diglett aqui Ele é rosa Muito feio Cara, ele é muito feio Não vou negar Mas eu vou tentar capturar ele De graça Tem gente só na testa Doze segundos depois Gente, eu desisti dele É muito feio Com tudo a respeito É o Diglett É claro Aluco, olha o Gible Shiny Cara, nasceu um Gible Shiny aqui, mano Ainda mais se a gente for cagada A gente captura um Gible Shiny agora O problema real do Gible pra mim Que ele já tá num nível tão abaixo do meu Que não tem como eu capturar ele Tipo assim Não batalhando pelo menos Tem que se ensinar por Gible Bolinha Ainda é meu Ainda é meu Ainda é meu Cara, agora eu tenho várias trocas pra fazer Mas antes eu tinha visto um Haldun Shiny aqui Deve estar muito perto, cara Aquele aqui, ó Haldun Shiny também, cara Que loucura Tem muito Pokémon Shiny nascendo Apenas pela nova pedrinha Que eu tô usando aqui Que tá quase acabando, cara Vamos torcer pra que nasça mais, né Antes a pedrinha acabar Porque senão eu vou ficar só com esses E até porque são muitos Só assim eu já vou conseguir ter formado Um time de Pokémon Shiny Ah, cara Com o Haldun dá pra lutar, vai Eu vou meter o Krokorok Vamos usar o Kavar já Pra causar um dano da hora nele Porque eu quero chegar abalando esse Haldun Não! Não era pra abalar tanto, cara Ah, não Bom, deu pra fazer um time de Shiny E na real Eu pretendo fazer mais um daquele Lure Consegui mais um desse Lure aqui Na real eu não fiz Eu consegui ele numa Pokébola Mas eu tô ligado que dá pra fazer Então eu vou fazer mais um desse Lure aqui Pra ver se eu pego mais Pokémons aí Pra gente Mais do Shiny, é claro Agora eu vou entrar nessa torre que eu achei Mano, tem um baú aqui Ah, tá Tem Black Belt Isso é útil, né E também espadas Sei lá Na real eu nem sei porque eu peguei isso Mas eu vou subir até o final dessa torre Porque eu acho que lá no final vai ter alguma coisa Que pode ser muito útil pra mim Então eu já vou ficar perto dela Opa, mais um baú Dois baús na real Ó, uma bandaninha Uma dessas caixas aqui Dá pra pegar ela? Não dá Water Jam Pode ser útil Cara, na real isso aqui é só uma torre Com esse negócio aqui Que eu quero pra mim Pronto, peguei Screw of Water Vou botar na minha casa Super bonito Agora eu vou fazer um negócio importante Vou procurar um Pokémon Shiny no Nether Cara, vai ser muito legal Vambora Será que vai ter algum Pokémon aqui? Vou marcar as coordenadas aqui Com um portal, tá Porque acho que fica melhor Pra mim não se perder Por incrível que pareça Tem Pokémons aqui no Nether Como os Lugman Ó, tem um Sub-Lie aqui Cara, eu gosto do Sub-Lie Ele é um Pokémon Dark Fantasma E eu vou tentar capturar ele Não custa nada Afinal eu tô no Nether, né? Cara, o Procroc vai me ajudar A capturar esse Pokémon Afinal eu gostei muito deles O Sub-Lie O Sub-Lie Como ele tá falando É muito bom, cara Por enquanto eu tenho um Shiny por perto Que é algo estranho Porque talvez eu devia ter algum por perto Capturei o Sub-Lie E esse Pokémon Tem uma baita maior evolução Então eu gosto muito dele Ó, um Duskul Um Haldor Cara, por enquanto Pokémon super legais Gastly, olha aí Um Sabile Boss Que loucura Um Sabile Boss Epic Nossa, caí aqui embaixo Cara, na moral Eita! O Gengar... Esse Gengar é Shiny? Mas ele nem mudou de cor? Caraca, mano O Gengar é Shiny, cara E se eu não me engano Além de ser Shiny O Gengar não muda muito de cor Ele muda mais de cor na Mega Evolução, né? Não é algo assim? Ah, eu vou ter que tentar capturar esse Gengar, né? Eu vou ter que tentar capturar esse Gengar Eu quase derrotei ele Mas agora já dá pra tentar capturar Vocês viram como uma opção tá forte, cara? Olha o risco que ele deu Capturei Beleza! Nossa, cara Não, depois dessa eu já posso voltar pra casa já, né? Antes de tudo, vamos pegar o Beto Spell que eu deixei com o Garcia Porque eu já tava na hora que ele me devolver, né? Depois de tantos Shines E o Garcia que eu tenho muito Pokémon bom pra mostrar pra vocês É praticamente um time Shiny Na real, é um time Shiny Esses foram todos os Shiny Caraca, olha que bonitos É, incrível Tchau! Tchau�... Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma